Música O Terra de Minas de hoje visita uma das paisagens mais bonitas e diferentes do nosso estado, a Represa de Furnas, uma imensidão de água entre as montanhas das regiões sul e centro-oeste. O lago artificial surgiu com a instalação de uma usina há 50 anos. Para formar a Represa foi preciso desapropriar muitas terras, alagar vilas e cidades, uma história que os moradores da região não esquecem jamais. Música As fotos revelam o drama que foi a desapropriação em São José da Barra. Seu Rafael foi um dos encarregados de retirar de canoa as famílias da área e não foi fácil. Mas não vai sair não. Ele nasceu aqui e vai morrer aqui. Não é assim gente, vamos sair. Que a água vai represamento, se não vocês morrem, fica pior, né. São José da Barra era distrito de Alpinópolis, tinha cerca de 3 mil habitantes. A vila ficava bem no encontro dos cios Grande e Sapucaí. Mas aqui o impacto do alagamento foi maior que em outros locais. A Barra Velha, como hoje é chamada, desapareceu. Ficou inteiramente debaixo d'água. Saudade. Esta é a palavra mais ouvida dos antigos moradores. Só existe saudade, né. A família tudo ali. Hoje nós estamos assim, tudo esparramado, sabe. Inclusive os amigos da gente, uns foram para bem longe, não se viu mais. Da antiga vila, restaram as fotos, a igreja, a procissão para a retirada das imagens. Lembro da igreja, da missa, da pracinha, aonde nós namorávamos. Furnas construiu quase que uma cidade inteira para abrigar os moradores. São José da Barra agora é assim, moderna. Se emancipou de Alpinópolis e em nada lembra a Barra Velha. Virou um dos municípios mais ricos do sul de Minas, em função dos impostos pagos pela usina. Mesmo na Cidade Nova, a atenção dos moradores está na água, voltada para o Lago de Furnas. De tempos em tempos, o nível do lago abaixa e parte do passado reaparece. O antigo cemitério, com seus túmulos e gavetas, fica à vista. Para quem morava nesta região, antes da inundação, olhar o Lago de Furnas traz sempre muitas recordações. As lembranças ainda estão na memória. Como estariam as igrejas, as ruas, as pontes da cidade? Para descobrir isso, é preciso ir a fundo, fazer um mergulho na história. A visibilidade não é das melhores. Uma lanterna ajuda a iluminar. Aos poucos, aparecem antiguidades. Esta trança de madeira era usada para fazer as paredes em casas de pau-a-pique. À noite, moradores de São José da Barra se juntam em um bar para ver as imagens feitas pelos mergulhadores. É um fogão a lenha. Fogão a lenha. Olha lá. O tamanho do tijolo. Volta, volta, volta. Para eles, é mais um machado. Agora, para nós, não é um machado perdido de muito valor. É um machado perdido de muito valor. A partir de São José da Barra, é possível fazer passeios interessantes pelo Lago de Furnas. É o local preferido dos turistas. São muitas as atrações. A inundação criou paisagens incríveis aqui no sul de Minas. Uma das mais impressionantes são os cânions em São João Batista do Glória. Aqui é possível navegar entre os imensos paredões. O mais famoso cânion do Lago de Furnas vai dar numa cachoeira. Uma queda livre de tirar o fôlego. Maravilhoso. Eu estava comentando com as pessoas que eu acho que esse lugar devia ser muito mais divulgado. Porque é muito lindo. Uma região muito linda mesmo. Vale a pena conhecer. Para mostrar o que tem debaixo das águas, convidamos um grupo de mergulhadores de Belo Horizonte. Quem nos leva aos pontos de mergulho é Alberto Mendes, empresário que trabalha com turismo na região. Nove metros de profundidade tem visibilidade perfeita. Dá para ver parte dos paredões de pedra que tanto chamam a atenção lá em cima. Aos poucos os peixes aparecem. O mais comum neste trecho é o mandi amarelo, solitário. Ou em grupo, um cardume de mandis. Este peixe com pinta preta é o acará. De pequeno corte, a espécie não é nativa da região. É mais comum no Nordeste. Aqui é um exemplo de mergulho contemplativo, né? Uma alternativa até de opção de turismo aqui para a região. Um local lindo que tem essa cachoeira, a água é bem limpa. Um local lindo que tem essa cachoeira, a água é bem limpa. Um local lindo que tem essa cachoeira, a água é bem limpa. Um local lindo que tem essa cachoeira, a água é bem limpa. Um local lindo que tem essa cachoeira, a água é bem limpa. Um local lindo que tem essa cachoeira, a água é bem limpa.